Música Dos quatro evangelhos, irmãos, eu escolhi o evangelho de Mateus porque eu penso que é o mais completo deles. Mas quando Jesus vai para o Getsemane, nós já vamos ler o texto, o texto de Mateus é o texto de Marcos, só que Mateus amplia Marcos. E logicamente o texto de Lucas segue a mesma esteira de Marcos e Mateus com uma pequena diferença. O texto de Lucas, ele não contém as palavras de Jesus com respeito a sua angústia, a sua tristeza, a sua dor, mas o texto de Lucas contém o suor de Jesus. E o texto diz que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Só Lucas tem isso. E logicamente no evangelho de João, que é diferente, ele não narra as orações de Jesus, o sono dos discípulos, ele só narra a hora que a turba chega com Judas, o beijo e a traição. Então veja que os quatro evangelhos, eles apresentam nuances diferentes de Jesus Cristo e sua paixão no jardim. E eu quero escolher então o texto de Mateus. Por favor, siga comigo a leitura, o versículo 36. Eu quero ler até os 56 e como eu gosto de fazer nas quintas-feiras, eu leio o texto, interpreto o texto e depois eu trago aplicações para a nossa vida hoje a partir desse texto. Versículo 36 do evangelho de Mateus 26 diz assim, em seguida, em seguida de que, pastor? Em seguida da ceia. Jesus se levanta com seus discípulos no lugar que se chama o Cenáculo e de repente ele caminha com seus discípulos até o Jardim das Oliveiras, aonde está localizado o Jardim do Getsemane. Por que, pastor? Porque no evangelho de Lucas fala do Monte das Oliveiras, que é o Jardim das Oliveiras, onde está inserido o Jardim do Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. A palavra Getsemane significa a prensa de azeite. Versículo 37 E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Veja que Jesus separa o grupo seleto dos três para que eles pudessem enfrentar essa hora difícil com ele. E ele foi muito honesto, ele não escondeu o que ele estava sentindo. Tem gente que lê esse texto e pensa assim, ah, esse texto aqui é porque os discípulos tiveram essa impressão de Jesus, porque ele era Deus, né? Tome cuidado, querido, porque Jesus é o homem. Jesus é o perfeito homem que sofre, que chora, que se angustia, que sorri, que celebra. Ele é muito mais que o nosso modelo, ele é o nosso salvador. Mas ele, como diz um dos grandes eruditos bíblicos, ele é o homem perfeito. E como o homem perfeito, ele detém todos os sentimentos e faculdades que um homem tem. O fato de Jesus ser plenamente Deus, não inibe o fato dele ser plenamente homem. Jesus, ele consegue uma coisa que é um mistério para o cristianismo até hoje. E o meu querido doutor Juan já escreveu sobre isso, no seu livro sobre Cristologia. Jesus consegue amalgamar algo que, aos nossos olhos, não tem jeito de misturar. É sendo, ao mesmo tempo, o Deus perfeito e o homem perfeito. Sendo que um não interfere no outro, entende? O fato de Jesus ser Deus não interfere no fato dele ser homem. Porque, às vezes, você ouve de pregadores, coaching na televisão, o seguinte, Ah, Jesus fez isso porque Jesus era Deus. Não, irmãos, tomem cuidado com isso. Porque o fato de Jesus ser Deus não interfere na sua humanidade. E o fato de Jesus ser homem não interfere na sua divindade. Jesus é perfeitamente Deus, sendo, ao mesmo tempo, perfeitamente homem. Sem fusão e nem confusão. Ele é, de forma perfeita, as duas naturezas. Por isso, irmãos, que isso é um grande mistério. E, quando você vai evangelizar, por exemplo, o muçulmano, Isso, para ele, é difícil de ele entender. Porque, como é que você vai explicar para ele que a pessoa de Cristo não é um outro Deus? Mas é o mesmo Deus que foi encarnado nessa natureza humana. E, mesmo assim, ele nunca deixou de ser o Deus pleno que ele é. E uma não interfere na outra. E aqui, irmãos, no Getsemane, você vê esse ensino de forma muito bonita. Versículo de número 38. Jesus não escondeu o seu sentimento. Ele disse o seguinte, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, Jesus era um homem relacional, está vendo? Na hora do sofrimento e dor última, ele buscou... Acompanha aí. Jesus buscou pessoas ao redor dele. Não existe coisa pior, irmãos, nesse mundo do que sofrer só. Sabia? Tem gente que sofre sozinho. Tem gente que tem vergonha de compartilhar suas dores. Tem gente que tem vergonha de compartilhar as suas dúvidas. Suas angústias. Tem gente, querido, que tem vergonha de compartilhar, às vezes, a amargura que está no coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Como eu disse na quinta-feira, sem ser essa a outra, não existe supercrentes, irmãos. Porque nem Jesus teve vergonha de compartilhar sua tristeza, dor e amargura com seus discípulos. Mas muitas vezes, irmãos, para a gente, de repente, querer manter uma aura, um status de alguém assim que está acima do bem e do mal, a gente quer transparecer. A gente quer transparecer que nós somos super-homens, com medo das pessoas, de repente, nos rejeitar. Olhe para o Getsemane. Olhe para essa quinta-feira fatídica, dolorosa na vida de Jesus e veja que ele não fez isso. Ele levou os seus três mais chegados discípulos e disse o seguinte, Olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ou seja, na hora da noite escura da alma, ele buscou companhia. E graças a Deus, irmãos, que a igreja, ela é essa comunidade de auxílio mútuo, não é? Ou pelo menos deveria ser. Pelo menos deveria ser o lugar onde a gente pudesse abrir o coração e compartilhar das nossas alegrias, mas também das nossas dores, angústias, frustrações. Jesus fez isso. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu pai, o interessante é que em Marcos está Abba. Aqui Mateus transliterou nele e já colocou o que significa. Meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? A gente tem a ideia de que era uma noite já alta. Os discípulos sonolentos, porque Jesus o dia todo, ele teve uma atividade intensa. E de repente agora, irmãos, quando Jesus requer a presença deles, para orar com eles, para de repente dar aquela força, eles não conseguem, são vencidos pelo sono. E o interessante é que, se você notar, no verso 37, há alusão ao nome de Pedro. E levando consigo a Pedro, e os dois filhos de Zebedeu não citam o nome deles. E veja que no verso de número 40, todos os três estavam dormindo, Mas ele nomeia quem? Pedro. Pedro. Por que isso, pastor? Porque quando o evangelho de Mateus foi escrito, não esqueça disso. Usando o evangelho de Marcos como base, Pedro já era o grande líder da igreja de Jerusalém. E Mateus escreve o seu evangelho para quem? Para os judeus, para os cristãos judeus. E Pedro já era o grande líder dessa igreja e dessa comunidade. Então veja que Mateus tomou o cuidado já de destacar a figura de quem? De Pedro, que foi destacada pelo próprio Jesus. O Hernandes diz que Pedro foi o grande líder do colégio apostólico. E destacado por Jesus no texto por duas vezes. Os três estão dormindo, por que Jesus vai a Pedro? Porque ele é o líder. Aqui, irmãos, já tem um ensino muito poderoso sobre liderança. É o líder que tem que prestar conta. É o líder que tem que ser nomeado. É o líder que tem que, de repente, irmãos, dar o exemplo e ser também, de alguma forma, ajudado, mas também cobrado. E Jesus vai a Pedro. E o texto diz o seguinte, verso 40. Nem uma hora pudestes vós vigiar comigo, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Um texto, irmãos, difícil de a gente interpretar. Aqui, Jesus não está dizendo que ele era um homem fraco. Aqui, Jesus está dizendo o seguinte, a humanidade do qual o Filho de Deus se revestiu, é uma humanidade também sujeita às limitações. Como homem, Jesus era limitado. Veja bem, como homem. Pastor, por que Jesus era limitado? Porque ele tinha fome. Ele tinha sede. Ele também participava de tudo que um homem comum participa. E quando o próprio Senhor Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Jesus não está querendo dizer que ele era frágil e fraco, que estava querendo desistir, não. Ele estava dizendo o seguinte, olha, a humanidade do qual o Filho de Deus se travestiu nela, é uma humanidade limitada. A carne tem limitações. E nesse momento, irmãos, no Getsemane, toda essa limitação da carne, veio sobre a vida do homem perfeito. Tanto é verdade, que a natureza da oração de Jesus, às vezes choca alguns até hoje. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Pastor, mas Jesus veio para a cruz. Essa é a hora dele. Por que será que nesse momento, ele faz essa oração meio dúbia, meio assim, querendo se esgueirar dessa missão que o Pai havia lhe proposto? Por causa da humanidade, irmãos, de Jesus. Quando chegou essa hora, a hora da cruz, essa hora terrível, no jardim do Getsemane, a humanidade do Filho de Deus sofreu. Sofreu a dor, sofreu a pressão. E na oração de Jesus, está a nossa oração, de todos nós, que somos tão limitados, diante da dor e do infortúnio. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Quem é que não faz essa oração, quando vê um diagnóstico de câncer? Quem é que não faz essa oração, quando recebe uma notícia devastadora? Quem é que não faz essa oração, quando se avizinha uma catástrofe? Quem é que não faz essa oração, quando é surpreendido, pela dor, pela angústia, pela traição, pela enfermidade, e pela morte? Está aí estampado nos jornais, o que aconteceu lá em Santa Catarina? Quem não faz essa oração? Senhor, livre os meus filhos desse mal. Na oração de Jesus, irmãos, está a nossa oração, a nossa limitação, entende? O nosso clamor, para que o poder das trevas, e das dores desse mundo, não nos alcance. E Jesus, se identificando comigo e com você, faz essa oração. só que a oração de Jesus, ela não termina aí. A oração de Jesus, irmãos, ela diz assim, olha, Pai, verso 42, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, e seja feito, não a minha vontade, mas a tua vontade. então veja, irmãos, que a oração de Jesus, ele clama, mas ele não exige, ele pede, mas ele não determina. Cuidado, irmãos, com as orações determinadas, que a gente ouve por aí. Eu determino, eu exijo, nem o Filho de Deus exigiu do Pai, uma reação que ele gostaria que ocorresse. Ele diz, olha, mas se possível, passe de mim esse cálice. Agora eu pergunto a vocês, foi possível? Não. A vontade de Deus foi feita, e é o que Jesus pediu no final das contas, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E o interessante é que aqui está uma das orações mais famosas da história, onde Deus disse não. Não. Eu não vou passar de você esse cálice. Não. E a gente acha que às vezes, quando a gente ora, a resposta de Deus sempre tem que ser o sim, não é? Porque aí Deus é bondoso, Deus é misericordioso e nos ama. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, nesses 25 anos que eu sou pastor, e quase 35 que eu vivo dentro da igreja, eu já aprendi que às vezes o não de Deus, traz um grande benefício para nós. talvez não aparente, talvez não aparente, mas amanhã, você vai descobrir que o não dele, é muito melhor do que o seu sim. Essa é uma oração, irmãos, que o pai respondeu, mas ele respondeu com não. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. não, meu filho, eu não vou passar, porque você sabe que foi para isso que você veio. Eu sei que a hora é difícil, eu sei que o que virá sobre os seus ombros, homem nenhum pode suportar, mas foi para isso que eu te enviei, foi para isso que você veio nesse mundo, portanto, você vai beber o meu cálice até o fim. Você está preparado para o não de Deus? Está preparado para aquela oração que você deseja, tanto que aconteça, e Deus diz assim para você, não. Não. Pois eu digo a vocês, irmãos, que tem gente que não está preparada. Tem gente que se ouvir o não, é possível que se decepcione com Deus. Abandone a fé, abandone a igreja, e abandone o evangelho. Pois o Getsemane, irmãos, nos ensina essa grande lição. A lição de eu aprender a ouvir, não. Porque o não também é uma resposta de Deus. Amém? Vamos ver. Versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Veja, irmãos, que Jesus aqui, ele está plenamente consciente, ele está plenamente preparado por tudo aquilo que vai acontecer. Ele acorda os seus discípulos e diz, vamos, se levantem, porque o traidor se aproxima. Judas ainda não tinha entrado no jardim, mas Jesus sabia o que ia acontecer. E ele está plenamente preparado, côncio, corajoso para enfrentar aquilo que o pai deveria a ele. Pastor, como é que a gente recebe coragem para enfrentar os momentos difíceis na vida? Orando. Não é à toa que no Gé de Sêmane, irmãos, a ênfase é na oração tripla de Jesus. Por três vezes, Jesus ora. Jesus se prostra, se ajoelha e clama a intervenção do pai. É desse jeito, irmãos, que a gente enfrenta os reveses da vida, sabia? É desse jeito que a gente enfrenta a noite escura da alma. É desse jeito que a gente enfrenta uma dor que não nos deixa. É desse jeito que a gente enfrenta um diagnóstico sombrio. É desse jeito que a gente enfrenta uma tragédia dessa em Santa Catarina. É desse jeito que a gente enfrenta um acidente horrível que ceifa a vida de uma pessoa que ontem estava cheia de vida e que hoje jaz num caixão na nossa frente como semana passada eu tive oportunidade de participar. É desse jeito, irmãos, que nós enfrentamos as lutas tremendas que o ser humano tem diante de um mundo caído e desonesto que persegue o evangelho e todos aqueles que amam a Cristo. É desse jeito, querido, que você enfrenta uma enfermidade que às vezes não se debela na sua vida e você usa vários métodos e meios mas a coisa não te deixa e você precisa se armar de algo. Esse algo o Getsemane nos ensina que é a oração. Pena que os crentes hoje oram tão pouco, né? Pena que hoje, irmãos, a oração não tem sido como dizia um escritor do passado a respiração e o alimento do crente. Pena que hoje, irmãos, a gente usa mão de muitos subterfúgios e por fim a oração. Mas Jesus, irmãos, nos dá um exemplo glorioso nessa noite de quinta-feira na paixão no jardim. Ele enfrenta esse momento doloroso dele orando. Agora, preste atenção numa coisa. Todos os momentos cruciais e importantes na vida de Jesus ele passou orando. Você já notou isso? A Bíblia diz lá em Lucas que quando Jesus foi batizado por João Batista estando ele a orar o céu se abriu. A pomba desceu a voz falou e o pai disse esse é o meu filho amado. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 3 que quando Jesus subiu ao monte ele passou a noite inteira orando. Por quê? Porque quando ele desceu do monte ele tinha escolher os seus doze e ele precisava orar. No jardim do Getsemane, irmãos, acontece a mesma coisa. Jesus ia enfrentar a noite escura da alma e ele enfrenta essa noite escura como ele sempre enfrentou os momentos cruciais na vida dele como orando e você vai ver que na cruz quando ele foi pregado ele fez a mesma coisa. Portanto, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a despeito de tantos subterfúgios que o mundo hoje nos dá como válvula de escape para a dor e para o sofrimento o bom e bíblico remédio ainda continua sendo o quê? A oração. O joelho no chão, o clamor diante de um Deus que nos ouve, nos atende, nos trata como filhos e nos responde para a glória dele. Amém? Versículo 47 Falava ele ainda e eis que chegou Judas, um dos doze e com ele uma grande turba com espadas e porretes. O evangelho de João diz que eles chegaram com espadas, porretes e tochas. Claro, era noite, não tinha luz, eles precisavam iluminar o local. Vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar é esse, prendeio. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve mestre e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. O interessante é que os quatro relatos do evangelho, eles falam a respeito de Judas, chegando e beijando Jesus. O termo, o beijo aqui no hebraico ou no aramaico, logicamente no grego que foi escrito o Novo Testamento, é o mesmo termo quando o pai pródigo vai, beija e abraça o filho perdido que veio para casa. é a mesma palavra. É interessante, irmãos, que Judas deu um beijo em Jesus acalorado, cheio de ternura, a gente não entende isso. E o interessante é que Jesus olha para Judas e fala assim, meu amigo, com um beijo você trai o filho do homem, aqui não está escrita essa frase, mas nos outros evangelhos está. amigo, com um beijo você trai o filho do homem. E o interessante, irmãos, que esse beijo foi um sinal de identificação, porque Jesus era um homem comum e precisava de mostrar quem ele era para que os soldados pudessem lançar mão do nosso Salvador. Versículo de número 51 E eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote cortou-lhe a orelha. Houve ali o início de um gesto de violência entre os seus discípulos. O texto de João nesse aspecto aqui é mais completo. Os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram para ele, Senhor, o Senhor quer que a gente revide? Lá em João diz isso, mas aqui o texto diz que alguns deles já sacou uma espada e já decepou a orelha que lá em João cita o nome da pessoa e cita o nome de quem ele cortou a orelha. Pastor, por quê? Porque o apóstolo João era conhecido da casa do sumo sacerdote e lá diz que quem puxou a bainha da espada e cortou a orelha da pessoa foi Pedro e a pessoa que teve a sua orelha cortada lá em João diz que se chamava Malco e ele era assessor do sumo sacerdote conhecido do apóstolo João e ele testemunho ocular registrou isso no seu evangelho e os outros três não registraram. Versículo 52 Então Jesus lhe disse Embainha a tua espada pois todos os que lançam mão da espada a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria nesse momento mais de doze legiões de anjos será que isso aqui é figurado meu doutor? Será que isso é uma linguagem figurada? Será que Jesus está querendo dizer assim olha vocês não precisam fazer isso sabe por quê? porque se eu quisesse me defender eu teria inúmeras defesas que eu poderia evocar do meu pai talvez talvez Jesus aqui poderia estar dizendo para Pedro que aqui não fala que é ele mas foi ele olha Pedro não precisa usar da espada porque todo poder e toda autoridade me foi dada no céu e na terra se eu desse uma ordem aqui o meu pai enviaria milhares de anjos talvez seja assim o que o texto diz mas se você for para a literalidade do texto o troço fica gigantesco por quê? porque aqui Jesus diz que ele evocaria o pai e ele mandaria para ele uma miria de muito grande de anjos que o texto diz aqui no versículo de número 53 12 legiões pastor o que é isso? é uma legião de soldados romanos são 6 mil soldados se você multiplicar 6 mil por 12 dá 72 mil eu não sei irmão se isso aqui é literal poderia ser mas a ideia é que o senhor Jesus ele aqui ele abriu mão do poder que ele tinha de de repente ter ao seu dispor um exército de seres angelicais para poder defendê-lo não é? agora eu fico imaginando irmãos eu nas minhas divagações estou terminando nas minhas divagações eu estou pensando o seguinte se um anjo como diz o texto lá de êxodo feriu o Egito com as pragas um anjo você imagina 72 mil hein? é anjo para valer não é? mas eu prefiro irmãos compreender esse texto da soberania de Jesus e do poder de Jesus de ser reprimido esse poder porque ele velou esse poder porque a hora dele era aquela ele tinha que passar por isso sem ter alguém que o defendesse humilhado vilipendiado solitário ele tinha que enfrentar isso sem ajuda celestial você quer ver uma coisa? o evangelho de Marcos é o único evangelho que fala que quando Jesus terminou a tentação dele no deserto anjos o serviram só Marcos fala isso e certamente houve uma tradição de que Jesus depois de 40 dias e 40 noites sendo assaltado pelo diabo de todas as formas antes de iniciar o seu ministério no final de tudo quando ele vence a tentação o texto diz que os anjos de Deus o serviram agora preste atenção aqui não aqui não aqui o pai reteve a mão entende? aqui o pai entregou o filho ao sofrimento aqui os poderes espirituais se reprimiram porque era a hora do filho do homem interessante vamos terminar versículo 53 acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos como pois se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder naquele momento disse Jesus às multidões vocês saíram com espadas e porretes para prender-me como a um salteador todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendeste tudo isso porém aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas então os discípulos todos deixando-o fugiram irmãos esses esses são os fatos da paixão relatados no jardim e eu quero concluir terminar dizendo brevemente quais foram eles e extrair deles uma lição para nós quais foram esses fatos da paixão de Jesus relatados no jardim primeiro foi no jardim que Jesus experimentou a solidão extrema pela sonolência e pelo abandono dos seus discípulos foi no Getsemane irmãos que Jesus experimentou estar só porque os discípulos dormiram e no verso 56 porque os discípulos o abandonaram doutor Marte Lloyd-Jones diz que isso prefigurou a cruz porque lá também ele ficou só e abandonado em segundo lugar irmãos foi no jardim que Jesus experimentou todo o peso do pecado e que esse pecado produziu na humanidade o suor no chão como gotas de sangue a sua alma entristecida e amargurada o seu corpo pressionado foi a pressão do pecado que a humanidade inteira sofreu e sofre vindo sobre os ombros do Filho de Deus é por isso que o pai não poderia passar o cálice de Jesus porque só ele poderia suportar isso ninguém mais foi no jardim que os pecados do mundo inteiro desde Adão até o último ser vivente antes de Cristo retornar caíram sobre ele e a Bíblia diz que o seu suor foram como gotas de sangue a regar a terra terceiro foi no jardim que Jesus experimentou toda a dor da traição denunciada por um beijo Jesus irmãos experimentou não só o abandono ele não experimentou não só a solidão mas ele também experimentou a pior de todas as dores a traição eu acho que não existe dor maior do que um marido traído pela esposa eu acho que não existe dor pior do que uma esposa traída pelo marido eu acho que não existe dor pior do que um amigo trair o outro eu acho que não existe coisa pior do que você depositar a sua confiança em alguém e essa pessoa de forma mesquinha sórdida sorrateira desumana desleal trair você entregar você puxar o tapete seu para querer a sua derrocada e a sua morte Jesus irmãos no Getsemane ele experimentou a dor de toda a traição daquela que for anunciada por um beijo que coisa irmãos o beijo de Judas o beijo da traição o quarto fato da paixão do jardim é que no jardim Jesus também experimentou toda a truculência dos poderes seculares contra o inocente veja comigo o verso 47 falava ele ainda e eis que chegou Judas um dos doze com ele uma grande turba com espadas e porretes os poderes se reuniram os poderes desse mundo se reuniram de forma truculenta de forma grotesca contra quem um inocente veja o versículo 55 naquele momento disse Jesus às multidões saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes em outras palavras irmãos no jardim Jesus prefigurou toda a truculência desse mundo e dos poderes desse mundo contra o inocente aquele que não tinha culpa aquele que disse às multidões olha porque que vocês estão me prendendo eu estive com vocês esse tempo todo e ninguém lançou mão de mim mas depois ele conclui dizendo olha mas isso foi para que se cumprisse as escrituras interessante irmão se você for em Isaías 53 no versículo 7 e 8 você vai ver lá descrito a truculência e a prisão de Jesus se você for por exemplo em lamentações de Jeremias no capítulo 4 aquele belíssimo poema no versículo de número 40 desculpa no versículo 20 de lamentações 4 você vai ver a descrição irmãos da prisão de Jesus lá no velho testamento e Jesus lança a mão dessa palavra profética e diz assim olha eu sei porque que vocês não me prenderam é para que se cumprisse as escrituras acontecer isso nesse momento mas foi no jardim irmãos que Jesus experimentou tudo aquilo que muitas vezes eu e você experimentamos de forma inocente deixa eu te dizer uma coisa querido quando vilipendiarem o seu direito quando de repente assaltarem a sua inocência não entre em litígio entregue nas mãos mais competentes do que a sua não se vingue entregue a vingança ao senhor porque ele é o nosso justo juiz não queira lançar a mão dos seus direitos e se explicar para todo mundo Deus é o nosso juiz amanhã quando você for caluniado quando você for vilipendiado quando os poderes desse mundo assaltarem você com a truculência que lhes são pertinentes sendo você inocente lembre-se de Cristo lembre-se que ele já experimentou isso por você lembre-se de que como ovelha muda ele foi levado diante dos seus tosquiadores mas ele não abriu a boca deixa eu te dizer uma coisa meu querido não fique se defendendo demais das pessoas não viu entregue a sua causa ao justo juiz porque Jesus mostrou para nós qual deve ser a reação do cristão quando de repente a truculência as vicissitudes desse mundo vem sobre nós sendo nós inocentes Jesus já nos deu exemplo no Getsemane Jesus não revidou a outraje Jesus não quis tirar a limpo aquela situação ele se levanta ele se entrega ele faz a vontade do pai e se entrega prazerosamente foi no jardim irmãos que Jesus experimentou essa truculência que hoje muitas vezes a igreja tem sido alvo pessoas perseguidas pessoas hoje em alguns países e no nosso país amordaçadas o inocente irmãos sendo perseguido de forma truculenta por homens corruptos bandidos mercenários e assassinos perseguidos pessoas inocentes sendo alvo dessa corja e de repente irmãos no jardim Jesus experimentou tudo isso foi no jardim irmãos que o inocente foi preso foi no jardim que eles amarraram as mãos do nosso senhor e o levaram amarrado como se ele fosse um bandido mas o texto diz que ele não abriu a boca ele entregou tudo ao justo juiz amém e finalmente irmãos foi no jardim que Jesus se conscientizou de forma plena e perfeita para os seus discípulos do cumprimento das escrituras a respeito dele veja que no versículo 54 Jesus diz isso como pois se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder e no versículo 56 mais uma vez ele diz tudo isso porém aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas em outras palavras irmãos no jardim o plano maravilhoso de Deus escrito desde a fundação do mundo de usar o cordeiro santo e sem defeito o seu filho amado Jesus se concretiza na frente dos seus discípulos e ele diz olha tudo isso está acontecendo para que se cumprisse a palavra de Deus e as escrituras do nosso pai então meus irmãos deixa eu te dizer uma coisa a paixão de uma quinta feira ela aconteceu no jardim pastor quem usa esse termo tão cheio de significado João os irmãos sabem que o evangelho de João é um evangelho cheio de símbolos de imagens poderosas é no evangelho de João que João diz que a cruz era a hora do filho do homem mas no evangelho de João também diz que quando Jesus termina a ceia ele vai para um jardim Mateus não fala isso Lucas não fala isso Marcos não fala isso todos os três dizem que ele foi para o Getsemane mas em João diz que Jesus foi para um jardim a minha pergunta é por que? o que que João tem em mente com o jardim? o que que João quer passar para nós hoje e para os seus a época do evangelho que esse jardim representa? não é muito difícil né? pense numa coisa a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus plantou um jardim e esse jardim era um jardim de delícias de prazeres e o texto diz lá em Gênesis 2.15 que Deus colocou quem no jardim? o homem para que? para cultivar e guardar o jardim e nesse lugar irmãos de prazeres nesse lugar maravilhoso de deleites ainda por cima Deus fez o que para o homem? dá uma olhadinha aí para a sua Carol que você vai ver o que que ele fez coisa linda né? Deus deu ao homem irmãos o deleite dos olhos o fogo do coração Deus deu a mulher no lugar de deleite no lugar de prazeres onde o homem era o vice e corregente de Deus de toda a criação ele foi colocado aonde? num jardim num lugar maravilhoso paradisíaco onde o homem teria tudo o que ele precisaria para ter uma vida plena satisfeita e feliz agora preste atenção mas no jardim aconteceu o desastre deixa eu te perguntar uma coisa onde se deu a queda do homem? no jardim com todas as benesses e com tudo aquilo que lhe cercava de mais aprazível a Bíblia diz que o homem caiu de forma vil no pecado seduzido pelo seu próprio coração e pela palavra enganadora da serpente naquele jardim o homem caiu e com a queda corrompeu-se toda a humanidade agora entende porque que João diz que Jesus sofreu no jardim? porque Jesus é o nosso segundo Adão amém? segundo Paulo Jesus faz aquilo agora que o primeiro Adão no jardim estragou Jesus agora vai consertar o que o primeiro homem no jardim fracassou qual é a ideia Adel de João? a ideia de João é uma só o primeiro homem tendo tudo aprazível a ele falhou e fracassou no jardim mas o segundo homem o segundo Adão perfeito naquele lugar de trevas de dor de lamento do poder das trevas do abandono do pecado sobre os seus ombros a noite na escuridão tendo a sua volta o poder das trevas no jardim ele venceu essa é a ideia do Getsemane o jardim de Deus o jardim onde o filho de Deus foi moído onde o seu sangue caiu na terra aonde o primeiro Adão fracassou no lugar aprazível o segundo Adão venceu em meio a dor ao terror a truculência do homem e a morte pastor ele fez isso por amor de quem amém são esses irmãos os fatos que aconteceram no Getsemane numa quinta-feira mas ó não foram só esses quando a turba manieta e amarra Jesus e o levam de forma truculenta eles o levam pra onde pra casa do sumo sacerdote que dia que ainda era isso quinta-feira amém